Muita gente, se for fazer o processo contrário, se eu falar pra você essa frase, cantando minha vida com suas palavras, a pessoa vai escrever isso aqui, olha, singing my life with your words, porque a gente tem essa ideia do qual é o seu nome, what's your name, né, e aí qualquer seu ou sua, seus ou suas, aparece o quê? Your, certo? Só que your significa de você, conceitualmente, você não vai colocar isso no papel, mas conceitualmente your significa de você, eu estou falando com você, e aí eu tô falando que aquele objeto ou aquelas coisas são de você, ok? Não é dele nem dela, e sim de você, então, singing my life with your words no contexto da música seria errado, o correto seria singing my life with his words, E aí aqui embaixo, então, eu coloquei três contextos diferentes, olha só, uma mulher, uma she, né, um homem lá, um he qualquer, e um you, um você, então, olha aqui a diferença, né, ela está cantando minha vida com suas palavras, in English, she is singing my life with her words, porque as palavras são dela, então, eu coloco her, agora um homem, he, né, ele está cantando minha vida com suas palavras, He is singing my life with his words, porque as palavras são dele, e finalmente você está cantando minha vida com suas palavras, you are singing my life with your words, porque as palavras são de você, certo? Então, olha só a comparação visual aqui, que no português a gente tem suas palavras, porque o possessivo em inglês depende muito do que é possuído, né, e já no inglês não, ok? Depende de quem possui. Então, a gente tem suas, 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 aqui nas três frases em português, e her, his e your, três maneiras diferentes aí, uma para cada frase no inglês, alright? Então, muito cuidado com isso, que se escuta muito essa ideia do your, 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 quando você está falando dele, dela, né, tipo, sua Maria e sua caneta, Maria e sua mãe, e não é your mother, é her mother, porque é a mãe dela, é a mãe da Maria, ok? Yes? Então, atenção, essa é uma dica de ouro, porque esse é um erro muito, muito, muito comum, então fiquem atentos, aproveitem essa música aí pra gravar isso. E aí Pixinho Alho I'm struggling with his fingers E dann my life with his words Finging me softly with his song 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 With his song